Pediu, eu atendi. Eu atendi. Vamos filmar essa florzinha aqui, que linda. Olha aqui, Manu, que linda. Olha aqui. Olha as flores ali, imperguladas. Muito linda. Só que tem um negócio que está feio. Vem ver uma coisa que está feia aqui. Olha ali o banco. Olha o que fizeram com o banco. Comeram o banco, gente. Morderam o banco. Olha essas flores, que lindas, né? Mas está muito desajustado. Cortaram a grama. Precisa filmar o quartinho para as crianças. O carrinho, né? É verdade. Vai, Vambu. É, acabaram com o banco. Acabaram com o banco ali, gente.